E olá pessoal, estamos aqui a jogar Island e como eu vos prometi, estamos aqui para fazer o tour da SMP Porque o vídeo chegou a 10 likes hoje, eu queria agradecer muito a toda a gente E não se esqueçam de subscrever o canal, que eu perdi alguns subscritores hoje, mas não faz mal desde que eu chegue a muitos Ok, então vamos começar aqui com esta farm, que é uma farm que ainda não está acabada, vamos acabar hoje e depois vamos fazer um vídeo de como fazê-la Ok, pronto, temos aqui também uma fornalha que serviu para fazer vidro, a farm automática de berries, que nós pegamos numa foice Usando auto-click, e depois é só estar assim a recolher arbustos e depois vendê-los Ok, vamos começar aqui nesta parte aqui, que é Dragon Fruit, que é uma atualização que houve no Island Que eu quase não uso, mas às vezes dá jeito Pronto, vamos começar aqui na minha casa, podem ver a casa que está Aqui umas flores, esta árvore está aqui desde o inicio que construí esta casa e ainda não foi destruída nunca Temos aqui as bandeiras, pronto, temos aqui os meus pets, vou vos deixar aqui a ver eles um bocado Pronto, temos aqui os pets, temos o peru, que ainda não pusemos nome, mas pronto, vamos pôr um Eu vou vos mostrar aqui dentro o que é mais fácil para vocês verem Temos a Santa, que não tem nome, temos o porco, que é o Sebastião, os nomes bugam Temos a ovelha, que é a Joaquina, a Carolina, que é a galinha, o Otávio, que é o pato e o Travis, que é o... Não é um boi, é um iac, não sei se conhecem, pronto E temos depois a segundo andar da minha casa, que pronto, tem o meu quarto E pronto, tem o meu quarto, duas camas, uma para mim e uma para o Miguel, se ele precisar dormir Sanitador, pronto, um beliche ali E a cozinha, temos aqui tapetes que ficam bonitos Pronto, agora vamos avançar para a casa do Miguel E pronto, depois já mostraste a cozinha, não é? Para comer pizza E a cozinha lhes faz a comida, uma fornalha, fogão e pronto Agora, vamos avançar para o andar seguinte, pode vir Miguel Que é a área de reuniões Que tem o bolo de aniversário do Islands, parabéns Islands Já temos dois anos de Islands Parabéns Olá Samuel Diz alá Miguel, senta-te aí na sua cadeira E tem aqui os membros da SMP Que eu não posso mostrar agora Tem o Samuel que está aqui e o Miguel que está aqui E este é o meu lugar Que não está escrito porque é o único lugar que tem na ponta Pronto, vamos para o próximo andar Que é o Armazém Aqui é onde temos as nossas Crafting Tables A ajudar-nos e isso Pronto Dá para ver que podem se fazer muitas coisas Temos aqui várias coisas que se pode fazer Dá-nos novas atualizações E pronto Então, há aqui uma coisa que já é de uma atualização há muito tempo Que é do Natal Só que nós decidimos ter árvores aqui para uma recordação da atualização Pronto, esta é a área das árvores Que pronto, como podem ver só tem árvores Que é para nós cortarmos com os nossos machados Que é para ganhar uma leira, como podem ver ali E pronto E pronto Depois, temos aqui a segunda O último andar Da SNP Que tem aqui os baus entupidos com ferro Pronto Que ajuda-nos a ter muito ferro Isto é uma forma AFK Para AFK significa que é só ficar parado assim Que a farm está a funcionar Como podem ver Está aqui a assar E depois Pronto Se vocês devem estar a perguntar Está aqui uns blocos por baixo É o esgoto Não se esqueçam Que Se o vídeo do bug do Island Tiver 20 likes E vou mostrar como fazer É que os itens ficam entupidos Como podem ver ali Ali carvão entupido E depois Isso buga o vosso jogo Por isso Se Fizermos um esgoto Ele já não buga Ok Agora vamos para a broca Que Uma Broca Que serve para Esta é de ouro É automática Que serve a fazer Como podem ver também Tem um esgoto Está aqui Muito carvão entupido É Pronto E depois Vai para este baú Já temos aqui muito ouro Ok E é isso Agora Temos Outra broca ali Que é Uma broca Por acaso Não usamos muito Os baús devem estar todos cheios Porque Nós antes precisávamos de cobre Mas agora Nós já não precisamos de tanto Porque eu tenho Dezessete Quase dezoito mil Mas pronto É uma farm Que demora algum tempo A construir sim Porque aquelas fornelhas ali É preciso engrenagem rosa Que é muito OP E pronto Agora Vamos lá Só esvaziar aqui O primeiro baú Que é para que vocês verem A broca é Tem um bloco ali por baixo Que eu não sei se dá para ver Pronto Estão a ver ali Cão Ali está um bloco Que é o cobre Que dá para destruir Só tomar um tempo Depois Pomos a broca A furar E depois Vai tudo para aqui Ok E é isso Este foi o tour da SMP Espero que tenham gostado Deixem like e subscrevam o canal Se não chegamos a 50 subscritores Antes de fazer um vídeo especial De Roblox Island Não se esqueçam E pronto Adeus Tchau Miguel Tchau Samuel Muito obrigado pelo vídeo Não se esqueçam também de subscrever os canais dele Vou deixar na descrição Os links na descrição E pronto Adeus Adeus